Música Fernando, bem-vindo mais uma vez à revista Dragões, à Foque do Porto TV e ao Porto Canal. É sempre um prazer ter-te aqui connosco e já não te tínhamos aqui há muito tempo. Estamos aqui na Praça Velásquez que, segundo julgo saber, é um local que tem muito simbolismo para ti. Que recordações é que te traz o facto de estarmos aqui? Para já, muito obrigado. É uma honra voltar a estar aqui contigo. A Praça Velásquez traz memórias, traz memórias de muita terra e idade, porque com o meu pai, quando era vivo, quando nos vínhamos ao futebol, desde o domingo de manhã, irmos à missa, à Igreja das Antas, às oito da manhã, e depois passarmos o dia aqui no Complexo do Estado das Antas, na altura, era frequente. Portanto, é uma zona onde eu me sinto muito à vontade e com muito boas memórias. Quais são as melhores recordações que tu guardas da tua infância enquanto portista? Eu sou de uma boa geração, porque as minhas memórias, sim, enquanto o Porto Penso foi, depois daquela paragem de Porto, ter sido 19 anos sem ser campeão, foi campeão em 78, salvo erro. Portanto, eu em 78 tenho 9 anos. Portanto, as minhas memórias, sim, eu tenho memórias desse momento, da grande festa que foi aqui na cidade e em casa também. Pronto, e a partir daí, felizmente, temos tido muitas alegrias, mas todas em volta, desportivamente, claro, à volta do Futebol Clube Porto. E a ligação ao basquetebol, como é que começou? O basquetebol começa por influência dos meus irmãos mais novos. Portanto, eu sou o mais novo de 11 filhos, todos eles praticantes de Alcapatins. Eu sou o único que nunca pratica o Alcapatins, mas os 4 últimos, houve um que aos 17 anos começou a jogar basquetebol, portanto, os 4 últimos iniciaram no basquetebol. Eu tive a sorte de ser o último que me pressionou ter começado mais cedo. E, portanto, a minha ligação ao basquete vem daí, por influência familiar, sim. E depois, como é que surgiu a possibilidade de praticar-se basquetebol no Futebol Clube do Porto? Eu tinha 16 anos, na altura surgiu a oportunidade de eu sair do Vasco da Gama, que era o clube onde eu fiz a parte da minha formação e vir para os Júniãos do Porto. E a partir daí foi dos 16 aos 30. Um convite surgiu, nós não hesitamos. O meu sonho era realmente poder jogar ao mais alto nível basquetebol, ainda por cima num clube como o Porto. Foi uma fácil decisão, sim. O que é que sentiste quando, depois disso tudo, ainda te tornaste capitão do Futebol Clube do Porto? Isso, para mim, foi das coisas que mais me deu prazer e mais honrado me deixou na altura. Porque eu era muito jovem, quando eu com 22 anos já era capitão da equipa de basquetebol do Porto. Depois da saída do Julio Matos, passei eu a ser capitão com o Pessoa Jorge Araújo. E não sendo um jogador com muita influência no jogo, na altura, para mim foi um reconhecer algumas coisas que nós podemos fazer, para além do treino e do jogo, que são muito importantes para a equipa, e que eu abracei com toda a força. O Fernando Sá, no auge da sua carreira de basquetebolista, teria lugar neste plantel? Eu acho que não. Eu acho que, tecnicamente, as coisas evoluíram bastante, a velocidade do jogo evoluiu bastante, a velocidade de execução aliada à técnica, que era coisa que eu não tinha muito necessidade. Se o basquete, hoje em dia, fosse mais como handball, eu, se calhar, teria o meu espaço que entraria só para defender. Em termos ofensivos, eu era um jogador com algumas limitações, e eu acho que, hoje em dia, não teria poucas oportunidades. Podemos dizer que, quando eras jogador, tu já sentias que um dia irias ou quererias ser treinador? Sim. Eu, na minha, a partir dos meus... A partir do momento em que entrei na faculdade, eu comecei a perceber que a minha longevidade como atleta não seria muito longa. Portanto, eu, rapidamente, o mais pressa possível, através do curso de Educação Física, e depois, através dos cursos de treinadores, tentei preparar-me para poder abraçar a carreira de treinador, que sempre ambicionei. O que é que pode ter mais significado no basquetebol do que treinares o clube do teu coração? Neste momento, não ambiciono muito mais. Neste momento, eu estou muito feliz por estar onde estou, estou muito feliz por ter regressado, estou muito feliz por fazer parte, pelo menos um bocadinho, de algum reconhecimento da moralidade dentro do basquetebol. Temos mais adeptos, temos um estilo de jogo que eu acho que os adeptos se identificam. Os resultados, para mim, o ano passado, nós não vencemos títulos, mas acho que houve muita coisa positiva, em termos da competição, as competições europeias foram ótimas, mas em termos de aumento de adeptos, foram excelentes, e para nós treinadores, para mim, estando eu neste clube, conta muito. Este ano, para já, temos uma taça Portugal, temos mais dois para lutar, para disputar, e tenho perfeita consciência que, para estar neste clube, nós temos que vencer títulos. E pronto, infelizmente, um já aconteceu e deixa-me bastante feliz. Como é que o Fernando Sá define o ser Porto? É o Porto estar como prioridade em tudo o que nós podemos, eventualmente, pensar, engolindo muitos chapos, muitas vezes, percebendo que, em termos individuais, se calhar não é, por vezes, a melhor solução, mas nós temos que perceber que, quando representamos um clube como o Porto, do qual, no meu caso, sou adepto, não me pode passar pela cabeça, nunca, em determinado momento, se o passar, eu realmente vou questionar a minha continuidade aqui, é ficar satisfeito com alguma coisa negativa que possa estar a acontecer dentro do clube. Às vezes, quesilhas e alimentar um problema, eu acho que isso não é bom, eu acho que isso não é ser floco do Porto. O floco do Porto tem que estar acima de tudo e, portanto, nos momentos negativos, nós temos é que nos unir, realmente, e fazer o melhor possível para que essas situações sejam ultrapassadas. Sentes que esta equipa têm essas características que são intrínsecas ao floco do Porto. Sinto, sinto que nós, eu herdei aqui uma série de jogadores, mesmo antes de vir, que realmente já tinham uma ligação muito forte ao clube, que têm a capacidade de a transmitir aos jogadores nobres que entram dentro da nossa modalidade e nós temos uma coisa um bocadinho diferente que nos atrasa um bocadinho nesse processo, é que nós temos muitos jogadores norte-americanos, e os jogadores norte-americanos, a parte do clubismo, não existe. E isso é difícil, talvez, deles perceberem a consequência da derrota. A derrota no Porto tem um peso muito grande. Independentemente da época que estamos a fazer, uma derrota normalmente parece que faz esquecer tudo o que está atrás. E eu acho que é importante nós acatarmos isso como um aumento de pressão e de responsabilidade que nos ajuda a estarmos cada vez melhores e perder cada vez menos. Sentes que a forma como tu vives o clube e como o demonstras durante os jogos, inclusive após os jogos, que isso também tem impacto dentro do balneário? Eu espero que sim. É algo natural, porque realmente aqueles momentos de celebração de vitória, eu acho que é importante que nós todos sentamos que estamos a fazer, aquilo é mais ou menos uma conclusão de um microciclo. Portanto, aquilo que concluiu numa vitória, nós devemos celebrá-la. contidos, perceber que não temos, que não conquistamos nada ainda, mas acho que eles devemos sentir bem e sentir o reconhecimento. E se os adeptos lá estão, e estão cada vez mais, e a expressão de felicidade e os momentos felizes que nós estamos a proporcionar àquelas pessoas que todas nos estão a ver, eu acho que é a nossa obrigação partilhar. Uma das coisas que tu me disseste na tua primeira entrevista como treinador do Fóculo de Porto foi que querias voltar a trazer pessoas e mais gente aos jogos da equipa de basquetebol. Sentes que quase dois anos depois há um objetivo que já está cumprido? Eu já referi isso internamente, acho que nós treinadores e a equipa toda, com o Cetácio e com os jogadores, essa vitória eu acho que já ninguém nos pode tirar. Para mim tem um significado muitíssimo importante, pelo clube e pela modalidade. Sentimos que estão cada vez mais pessoas, normalmente só em off-futebol, que também já vêm ao básquet. Sentimos muita gente do basquetebol que não vinha ver o Fóculo Porto, começa a vir ver o Fóculo Porto. Sentimos que os adeptos que nunca nos largaram este tempo todo continuam e continuam satisfeitos. Portanto, para eles, é para eles. Nós todos os dias estamos a trabalhar de uma forma concentrada e profissional para ver se conseguimos trazer esses momentos felizes para eles. Eu já perguntei aos jogadores e gostava também de ouvir a tua opinião em relação a isso, quão importante é aquela volta após os jogos a saudar os adeptos? Acho que é o mínimo que nós podemos, mesmo nos momentos de derrota. Eu acho que menos, se calhar até mais importantes nos momentos de derrota, porque os adeptos querem saber, querem cumprimentar, muitas vezes, querem dar os parabéns, querem nos manifestar, às vezes, a sua insatisfação. E isso, para nós, nós não podemos ignorar, porque a exigência que os sócios nos dão a nós tem que nos consciencializar que realmente a postura que nós temos dentro do campo não pode ser diferente da deles, porque muitos deles passam muitas dificuldades para estar ali a bater palmas e apoiarmos os jogos todos. E eu acho que nós temos que retribuir da melhor forma possível dentro do campo. Por que é que tu fazes questão sempre de te juntares aos cânticos dos adeptos no final dos jogos? Não consegues resistir? Aquilo sai-me. Portanto, eu conheço a maior parte das músicas, porque também as canto no futebol, gosto de estar envolvido, o jogo acabou, é um momento de partilha dessas sensações, como disse ao bocado, e sinto-me bem, sinto-me bem e sinto também que eu acho que passa alguma coisa também para os jogadores. Acho que passa alguma coisa, não tem a ver comigo, tem a ver realmente com que esses jogadores norte-americanos se nos identificam tanto, é importante que eles também se comecem a sentir esse tipo de coisas. É importante que eles comecem a identificar as músicas e se perceberem algumas, tanto melhor. Fernando, agora desafiava-te a prosseguirmos a nossa entrevista numa caminhada até o Dragão Arena. O que é que te parece? Parece bem. Vamos lá, então. Como é óbvio, passando agora para a parte mais basquetebolística da nossa entrevista, temos que falar sobre a mais recente final da Taça de Portugal e até porque nós temos uma imagem muito boa só tua naquele último ataque do Benfica e eu quero saber o que é que te passou pela cabeça no momento em que vês que o Benfica falhou o ataque e que a Taça era nossa. Aquele momento tem várias sensações, que é a da conquista, obviamente, que é a primeira connosco aqui comigo na equipa técnica. Mas depois o que antecede esse momento também é importante porque há ali uma série de decisões que são precisas ter tomadas. A que foi tomada nem era a minha prioridade e pronto, e são as situações difíceis que às vezes tem que se tomar como treinador quando temos cinco jogadores dentro do campo que achavam que a conversão dos dois lançamentos livres do clube seria a melhor opção porque se sentiam confiantes que mesmo pelo menos garantíamos o prolongamento e que se fôssemos o prolongamento iríamos vencer. Não posso contrariar como é evidente e pronto, e foi uma boa decisão por bem sempre. Por tudo aquilo que foi o jogo da final, tu sentes que seria muito injusto se não fosse o foco do Porto a vencer o troféu? Eu iria sentir. Iria sentir e não é só pela derrota, é porque toda a semana que nós tivemos que antecedeu essa final, nós fizemos quatro jogos em sete dias com uma viagem à Turquia por meio e após a exibição que fizemos contra o Imortal no sábado, em que os limites de fadiga haveriam todas as razões para nós estarmos ali com desculpas. A forma como os jogadores entraram a jogar uma final, terminados daquela forma, concentrados daquela forma, estando a vencer o jogo todo, eu acho que realmente teria sido algo que não seria justo. Mas, o desporto é assim mesmo, mas felizmente neste momento, naquele caso, eu acho que foi muito justo a vitória, sim. Fernando, e sentes que a conquista da Taça de Portugal aumenta a responsabilidade para o que resta da temporada ou nem por isso? Eu acho que é história, neste momento a Taça de Portugal é história. Terminou e temos que estar focados realmente nas próximas duas competições que podemos vencê-las. acho que estarmos agarrados ao passado e vivermos do sucesso que já tivemos tira-nos um bocadinho o foco daquilo que podemos vencer no futuro. E agora realmente gostava de que nós todos, staff, jogadores e treinadores, estivéssemos focados naquilo que eu acho que é possível acontecer, que é lutarmos para vencer mais dois troféus para o Vasco Atual do Porto. Quão importante nesta luta pelo título é ter a vantagem em casa nos playoffs em todas as eliminatórias? Eu acho que é grande. Acho que no basquetebol este sistema de play-off terminarmos uma situação de jogo final em casa com o junto dos nossos adeptos é sempre uma vantagem grande. E eu acho que por isso é importantíssimo neste momento estes três jogos que nos faltam. Nós estamos a duas vitórias de garantirmos a primeira posição e temos que encará-las como se finais tratassem-se. Fernando, já estamos a chegar ao Dragão Arena que vai continuar a ser a tua casa nos próximos anos porque já acertaste a tua renovação de contrato com o Flóculo do Porto. O que é que significa para ti esta renovação de contrato? Toda a gente sabia que eu era portista, toda a gente sabia que eu ia estar aqui e dar um coração que eu vou continuar mas isto também é um bocadinho o reconhecimento do trabalho feito na modalidade e no basquetebol. Da exigência que nos é colocada pelo clube, o presidente, de termos que vencer e agora termos concluído isto com uma renovação de mais dois anos a mim deixa muito satisfeito, muito orgulhoso e com muita vontade de continuar a trabalhar. E esta renovação então sentes que também te dá mais responsabilidade também para o futuro ou sentes que também é o premiar do trabalho que tens feito e é com o objetivo de lhe dar continuidade também nos próximos anos para voltar a fazer o foco do Porto uma força no basquetebol português. Então é isso, eu acho que é o reconhecimento realmente do trabalho que tem vindo a ser realizado por todos nós e é claramente um aumento de responsabilidade relativamente ao futuro porque as pessoas estão a depositar confiança no nosso trabalho e que consigamos vencer mais coisas para o clube e é com essa determinação e vontade que vamos estar sem dúvida. E para fecharmos esta entrevista com o chave-douro que mensagem é que tu gostarias de deixar aos adeptos do foco do Porto? Ah, da gratidão. Eles têm sido connosco com o basquetebol, com o clube mas comigo particularmente têm sido muito bons, têm sido fantásticos, têm vindo a aumentar o número de adeptos, sinto que estão mais crentes também relativamente à equipa. Sentes que também se revém naquilo que a equipa mostra de onde ganha? Eu acho que sim, eu acho que a qualidade e as características e o caráter dos jogadores que foram recrutados mais os que já cá estavam que têm continuidade têm realmente representado o Porto de uma forma que me deixa muito orgulhoso e isso é o fundamental para se poder conseguir conquistas e com o adepto do público, com o apoio do público que tem vindo a ter nestes últimos tempos ao longo destes dois anos o aumento gradual que tem vindo a acontecer só tenho mesmo a com dizer obrigado, obrigado, porque realmente são estas pessoas, são precisas do nosso clube e somos nós sócios, somos nós os adeptos que fazemos o clube e isso deixa-nos satisfeitos deles estarem satisfeitos connosco.